Música Isso aí galera, hoje é domingão, estamos aqui na São Paulo, paraquedismo E a próxima maluca se jogar do avião vai ser a Elaine, ela tá ali ó Vamos conhecê-la agora Elaine, e aí mulher, cheguei comigo Conta aí pra nós, te colocaram nessa roubada, a ideia foi sua Não, minha sobrinha É sua sobrinha, a culpada? A culpada Tá sabendo que essa aventura começa a 12 mil pesos a mais, nós caímos por hora né Vamos lá pra cima dessas nuvens Vamos Isso aí mulher, show de bola Então me viu na sua frente, sorria, você seu paparazzi, seu cameraman na aventura Vamos que vamos? Vamos Então toca aí Nós até daqui a pouquinho Valeu Vamos lá Música Música nem a metade do nosso caminho ainda, beleza? Vamos lá pra cima. Até daqui a pouquinho, mulher. Valeu! Legenda por Sônia Ruberti 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 E aí, como é que tá o passeio, né? Muito bom! É bonito demais o visual, né? Sim, sim. Vem acompanhar a sobrinha? Vem acompanhar a sobrinha. Olha lá a alegria dela lá. Aê! Ó, chegamos na metade e vai subir mais um pouquinho, tá bom? Tá bom. Bora lá! Bora lá! Bora lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tá suave, né, Laine? Puxa pra direita, vai. Tem medo, vai. Ó, puxa pra direita, ó. Puxou, Laine, ó. Virou. Viu? Olha que legal. Aí, garoto, Laine. Não é? Puxa a esquerda, tenta sozinha. Vamos ver. Tem que fazer bastante força. E aí, né? Pesado, Laine. Aí, virou. Aí, Laine. Volta, ó. Ó, puxou? Que legal, Laine, ó. Ó. Ó, meu. Chega. E aí, curtiu? Valeu, Laine. Elaine. Perdão, Elaine. É rotesiana. É sobria. E aí, Elaine, foi bom? Foi ótimo. Foi muito bom. Recomenda? Recomenda. Vai agradecer a Deide, então? Pode agradecer. Tem que agradecer. Valeu, parabéns. Bem-vindos a São Paulo para o arqueidismo. Valeu.